A mais de 90 quilômetros de Goiânia fica a fazenda Gerivá, em Abadiânia. Aqui tudo é reaproveitado. Os dejetos das vacas leiteiras não são descartados em mananciais. O material é raspado com uma máquina adaptada com uma lâmina, que retira as fezes dos animais e tudo é jogado numa tubulação. Tudo tem que ser reaproveitado. Um jato d'água ajuda a limpar o ambiente para reaproveitar ao máximo. Todo o rejeito cai neste tanque gigante. E essa máquina, com tecnologia italiana, separa o líquido da parte sólida. Essa parte sólida volta como forma de cama verde. É um próstata pioneiro aqui no Brasil. Onde a gente tira da pecuária leiteira um componente que é a areia. Que era um produto complicado de a gente trabalhar dentro da operação. Então a gente conseguiu substituir a areia pela cama verde. E parte desse sólido vai para a compostagem novamente. O material seco é aproveitado como cama para as vacas e também no processo de compostagem. As cascas de laranja, sabugo de milho, palha de pamonha e bagaço de cana ficam aqui em maturação por cerca de um ano. Depois tudo é juntado ao material seco das fezes das vacas. Durante três meses ficam juntos com pó de rocha para se transformar em adubo orgânico forte. Por isso, quando é necessário, entra em cena o compostador. Esse implemento agrícola que revira o material para deixar tudo homogêneo e com temperatura e umidade ideais. Está vendo só aquela área ali? Foi cultivada, tem milho. E se eu te contar que o adubo utilizado é a compostagem. Todo esse material aí é usado para adubar a terra. Ô João, é uma agricultura sustentável e que é tendência, né? É, a nossa filosofia de trabalho aqui é justamente ter uma agricultura sustentável que além de ser ecologicamente correto, você também é uma produção economicamente viável. Essa conexão entre as duas partes aí que faz com que a gente consiga ter uma produção considerável de insumos aqui na própria fazenda. Como que funciona essa integração aí para ter essa rentabilidade de ser uma fazenda sustentável? Então, aqui a gente tem uma diversidade de operações dentro do nosso processo produtivo. A pecuária de leite, a suinocultura, a agricultura de corte e postura, horta orgânica e a lavoura, tanto para a silagem quanto para a produção de grãos. E não é que depois de investir em reaproveitamento, eles tiveram uma enorme economia com adubo químico para corrigir a área de milho? Esse ano a gente está com 1.200 toneladas de composto orgânico que volta para o solo e que traz uma economia, que trouxe uma economia para nós de 120 toneladas de adubo químico. Para nós isso é muito considerável, esses números. Ainda mais no momento que a gente tem um alto valor do adubo químico, a gente está deixando de utilizar 120 toneladas. E o que a gente deseja é cada vez mais ter uma dependência da nutrição do solo aqui dentro da própria fazenda. A propriedade tem 130 hectares com culturas diferentes e criação de animais, além de produção de leite. Em uma fazenda sustentável, os colaboradores precisam saber trabalhar em todos os setores e com tudo também. O zootecnista e diretor da fazenda acompanha tudo de perto. Aqui funciona como um relógio, tudo é cronometrado. O gado recebe alimentação balanceada, tem ração de sobra, sombra e água fresca. São 170 vacas holandesas que juntas produzem cerca de 5 mil litros de leite por dia. Inclusive, você sabia que a tecnologia contribui e muito para a produção sustentável? Em todo o processo de sustentabilidade aqui na fazenda, também tem a pecuária 4.0. O que seria isso, João? Então, acho que é uma boa pergunta, né? Você ter uma pecuária sustentável com tecnologia, né? Então, a gente avaliou muito bem o que a tecnologia poderia trazer de informação que gerasse economia no processo. Os animais são monitorados com um polar que nos informa o tempo que essa vaca fica em atividade, o tempo que essa vaca fica descansando, né? Ou em ósseo e traz a ruminação dela. Quando a gente faz a consolidação dessas informações, o algoritmo informa pra gente se esse animal pode estar em cio, se esse animal pode estar com alguma enfermidade, se ele está com algum estresse térmico. Então, tudo isso gera informação pra gente tomar a decisão antecipadamente alguma enfermidade do animal ou também tomar uma decisão em todos os animais através da informação que eles estão trazendo pra gente. A gente costuma falar que é a vaca falando pra gente o que está acontecendo com ela. E lembra da separação do líquido do rejeito do gado? Esse material é armazenado neste tanque, com capacidade para um milhão de litros, coberto com uma lona gigante e estufada. Lá embaixo, está cheio de gás metano, mas o gás, que em outra propriedade seria lançado na atmosfera, aqui vira energia elétrica neste enorme gerador. Ele é filtrado antes, pra poder as impurezas ficarem restritas ali no filtro, aí ele entra no motor, o motor entra em funcionamento e gera 125 kVA de energia. Essa energia é disponibilizada pra fazenda, né? E aí, com isso, a gente confina o metano no biodigestor, então ele não vai pra atmosfera, que é um gás que ataca o cabelo de ozônio, né? Então a gente consegue não ter esse impacto e aí ele é transformado em CO2 e água, né? No processo de queima. A compostagem orgânica também é o adubo da horta. O alimento produzido nessas estufas é orgânico e tem certificação. Aqui é proibido usar defensivos. Tem alface, folhagens em geral e até tomate. Tudo que sai da horta vai para os quatro restaurantes do grupo. Então é uma evolução, né? O normal é produzir tudo químico, né? Tudo convencional, mas aqui não. Aqui é um diferencial, isso aqui é a forma correta de trabalhar, né? De alimentar o mundo, né? E por causa desse processo integrado de sustentabilidade e reaproveitamento, é que o projeto goiano foi um dos 40 selecionados para ser apresentado na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas 2022, a COP27, que acontece no Egito. É o evento mais importante e o maior já realizado sobre o tema das mudanças climáticas, que reúne as maiores autoridades em meio ambiente do mundo, além de líderes e representantes das nações. O Brasil se comprometeu no Acordo de Paris 2015 a reduzir a emissão de gases de efeito estufa até 2025 em 37% se comparado a 2005. Um ativista das questões ambientais de Anápolis foi para a COP27. Ele falou sobre a luta do grupo durante a conferência. É importante esses tipos de eventos porque é através disso que a gente consegue conscientizar as pessoas e através disso a gente consegue pressionar os governantes que cumprem com os acordos firmados, né? Que melhorem políticas, que façam políticas públicas, né? Relacionadas à crise climática, que tenham uma transição energética justa e sustentável. Então, através dessas conferências a gente consegue ter uma pressão, uma certa pressão para que os governantes façam o que deve ser feito. E a tendência é essa, investir cada vez mais no campo, em reaproveitamento de recursos naturais de forma a manter uma produção integrada e sustentável.